Amigos do Ronda na TV, eu estou de volta. E já venho aqui a avenida Janos Quadros, no bairro Shell. Aliás, Podo Shell, o mais conhecido Podo Shell, que ontem foi noticiado em todos os canais televisivos. Os rádios também falaram a respeito do que aconteceu aqui. O rompimento de uma adutora que assustou uma família na madrugada. Eram por volta das duas horas da madrugada de ontem, quando esta mulher foi assustada com essa situação. E agora o problema precisa ser resolvido. O nome da senhora? Vanessa. Dona Vanessa, foi um susto muito grande, né? Muito grande, muito grande mesmo. Estourou lá dentro da minha casa e eu, na mesma hora só pensei nas minhas filhas. Só pensei sair para a rua e passei a noite toda aqui na calçada com a água vazando e enchendo, enchendo, até eles chegarem. Só chegaram aqui nove horas da manhã. Agora, Manuel Neto, vamos mostrar aqui uma coisa importante. A prova que nós não estamos falando de um desastre natural é exatamente essa água que está rolando. Veja, ela vem de lá, nosso cinegrafista vai mostrar, vou mostrar aqui, tem muita gente tentando ajudar. Ela vem descendo. Então, essa adutora se rompeu em um outro lugar que não foi dentro da casa da senhora, né? Pode chegar aqui. Não foi dentro da casa da senhora, né? Não, não foi dentro da minha varanda que estourou, mas só que está vazando para todo lado. Está vazando a rua toda aí, ó. Agora, como é que foi esse susto? Relata para mim, como é que foi isso? A senhora, duas horas da madrugada, viu a sua casa praticamente se rachar. Duas horas da manhã, acordei com os estralos da cerâmica e aí explodiu. Quebrou o muro, aí o que eu fiz foi sair dentro de casa. Só levei aquele susto, acordei e saí dentro de casa. Rapidamente a água começou a tomar conta de tudo? De tudo. Cinco minutos já estava tudo cheio, tudo alagado. Agora, a prefeitura já colocou a senhora em um aluguel social. Como é que foi essa noite da senhora? A senhora foi para onde? Eu estou num quartinho no fundo da igreja. Até agora ainda não me deram nada, não me deram solução de nada. Só a única coisa, estão bancando só alimentação, só de meio dia e seis horas da noite. Porque café da manhã, essas coisas também, nada. Nada. Ajuda de nada. Lençol para dormir, roupa, nada, nada, nada. A senhora estava me falando que muita coisa que se divulgou ontem não era verdade, né? Não era verdade. Tudo que falou ontem no jornal, muita coisa que falaram não era verdade. Falaram que arrumaram casa para mim, para minha mãe. Isso não é verdade. Nada foi dado? Nada foi dado. E a senhora espera que o problema seja resolvido, claro. Com certeza. Espero que alguém tome a providência de alguma coisa. Agora, o que a senhora quer de fato é se mudar daqui? A senhora quer uma casa nova? O que a senhora está pensando nesse momento? Um aluguel social resolve? Um aluguel resolve, mas eu não quero sair do meu bar, porque eu moro aqui há muito tempo. Mas um aluguel, por enquanto, resolve até eles resolverem o problema da minha casa. A Defesa Civil já esteve aqui. Eles vão voltar para buscar os seus pertences. Já traz um alívio, né? Começaram a resolver o problema? É, já começa. Desde ontem estão me prometendo. Falaram que 10 horas, hoje, vão tirar minhas coisas daí, ver o que presta, o que não presta para resolver. Aí já começa a melhorar a situação. Eu preciso agora uma casa. O susto foi grande? Muito grande. Então, tá legal. Gente, eu só vou explicar o seguinte, o jornal que mencionaram aqui não é da Rede Sim, não é da TV Sim e nem tampouco o Ronda na TV, porque nós sempre estamos no local. Dá só uma olhada, nós vamos mostrar mais uma vez. Essa é a casa onde tudo aconteceu e agora, seguramente, é necessário tomar uma providência para resolver o caso da dona Vanessa. Obrigado. 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 Obrigado.